A Praia Estava Deserta Pega na esteira o seu chapéu Vamos à praia que o sol já vem Pega na esteira o seu chapéu Vamos à praia que o sol já vem Na areia escrevi o teu nome Mas logo eu o apaguei Com medo que alguém pisasse O teu nome era Isabel Na areia escrevi o teu nome E logo eu o apaguei Com medo que alguém pisasse O teu nome era Isabel Pega na esteira o teu chapéu Vamos à praia que o sol já vem Pega na esteira o teu chapéu Vamos à praia que o sol já vem Chiri-piri-pim-pam-pam-pam Chiri-piri-pim-pam-pam-pam Chiri-piri-pim-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar Lampião desceu a serra, deu um baile no cajazeira Deixou as moças donzelas cantar a mulher rendeira Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar